Estamos aqui na base da equipa Bianchi Prata a preparar as coisas todas para irmos para a Baixa de Reguengos. É óbvio que a preparação começa muito para além do que de estarmos aqui. Começamos no escritório a preparar tudo, as inscrições, reserva de hotéis, restaurantes, tudo, a preparação das motas. Há muitas coisas por trás de uma corrida, como é evidente. Agora estamos a começar a carregar. Nós para carregarmos as motas e todo o material preparamos sempre um checklist muito restrito que é para conseguirmos que nunca falhe nada em nenhuma prova e tentamos verificar tudo sempre até o ínfimo menor. Claro que às vezes falha sempre alguma coisa, mas tentamos falhar o menos possível porque os nossos clientes e os nossos pilotos estão dependentes de nós. E agora vamos começar a carregar as motas. Agora sigam-me. E agora vamos começar a carregar. 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 Acabámos de chegar a Reguengos, depois de uma viagem de mais de 400 km, em que fizemos uma paragem no Monte da Várzea, para ir buscar uma moto de um dos nossos clientes e assim conseguimos também dividir a viagem em dois e que passa mais rápido. E agora vamos proceder à montagem do paddock, preparar tudo, para quando os pilotos chegarem estar tudo 100% para darmos início à baixa Reguengos 2019. E agora vamos começar a carregar. Bem, já temos o paddock pronto e vou-vos guiar um bocadinho e mostrar o que é o nosso paddock, a nossa zona de assistência, esta é a zona toda onde fazemos as reparações das motas, em que temos o Gaspar e o Alexandre, que são os responsáveis pela mecânica, em que as motas são todas revistas, no final de cada etapa verificamos tudo para estarem prontas para a etapa seguinte, temos os abastecimentos a polisport para reabastecer as motas no final de cada etapa, usamos sempre ferramentas top tool, que é importantíssimo, porque as ferramentas é o meio em que não pode falhar, em que nenhuma corrida pode ter algum problema, porque sem as ferramentas nós não conseguimos pôr as motas a 100%, depois temos uma zona que funciona tipo de escritório, onde imprimimos todas as classicações, todas as informações importantes para os pilotos são impressas aqui, são trabalhadas aqui, depois são publicadas naquele placar ali atrás que vemos ali na carrinha, temos uma zona onde temos cafés, tostas mistas e algumas comidas para os pilotos comerem durante a corrida e esta tenda usamos para os pilotos se equiparem, guardarem os equipamentos e terem as coisas de um dia para o outro, basicamente é isto, que é o nosso paddock, é montar e desmontar todas as corridas, mas acho que temos os confortos todos para os pilotos fazerem uma boa prova e estarem descansados e durante cada etapa e entre cada etapa poderem descansar, fiquem atentos que vamos estar a transmitir mais coisas durante esta corrida e explicar-nos exatamente o que é que fazemos e estarem um bocadinho nos pastidões do time Bianchi Prato. Olá a todos acabámos agora de experimentar as suspensões da CRF RX 2,5 portanto está tudo preparado para amanhã para o Progo da capital Baixa dos Vinhos, Henrique Henrique de Montserrat. Apareça-o, 2010. E agora temos aqui o Ripanda, mais parecido para andar com a mão nas mãos. Abre-cabeza, desmontar toda a ponta da capital Baixa dos Vinhos, ou não foi? Abre-cabeza, вин. E a cola branca com a mão nas mãos. Agora temos aqui a cola branca, Obrigado.